Unidade do SESI Campinas recebe hoje a unidade móvel do Hemocentro. O objetivo é atingir cerca de 80 bolsas que vão auxiliar no estoque da unidade que está abaixo do necessário para atender hospitais da rede pública de saúde. Um ato solidário capaz de salvar vidas. O problema é que nem todo mundo abraça essa causa. Hoje o Hemocentro de Goiás tem no estoque cerca de 80 bolsas de sangue. O ideal seria pelo menos 100. Tem pessoas que não tem a informação ainda, não sabem. Sempre é um prazer contribuir. Hoje uma ação solidária trouxe o atendimento aqui para o SESI Campinas. Nós reforçamos o estoque através dessas campanhas. Essa semana, por exemplo, foi uma semana em que o estoque do Hemocentro deu uma queda. Agora o Hemocentro ganha um reforço de peso. Mais uma unidade móvel deve chegar nos próximos 45 dias e uma equipe de profissionais que deve percorrer o interior do estado já está em treinamento. Isso, nós já temos uma e estamos recebendo outra unidade. Provavelmente cerca de um mês, dois meses no máximo, essa unidade estará chegando aqui. Ela já foi adquirida. Só está no processo agora final de colocar os equipamentos. Então é mais um ganho. Podemos sim ir para o interior. Para o interior.